Cabo Verde e Índia realizaram na manhã desta segunda-feira a primeira reunião de consulta bilateral. O encontro foi co-presidido pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Miriam Vieira e pelo secretário adjunto do Ministério das Relações Exteriores da Índia, responsável pelos assuntos da África Central e Ocidental, Nike Mood. Foram analisados também na reunião os principais assuntos da cooperação bilateral e multidisciplinar entre Cabo Verde e Índia, que abrangem a cooperação económica e comercial, investimento, defesa e segurança, parceria para o desenvolvimento, cultura e perspetivas do reforço ainda mais dos laços entre os dois países. Nesta primeira reunião de consulta bilateral, foi também assinado um protocolo atualizado entre o Ministério das Relações Exteriores da Índia e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde relativo a consultas bilaterais assinado em novembro de 2009, de salientar que as relações de amizade e de cooperação entre Cabo Verde e a Índia datam de 1977.